Oi amigos, olha só Túlio Ele tá fazendo isso aqui Pra ficar enxadinho na hora do vídeo Biscoiteiro Você já parou, sabe de quem é o aniversário hoje né Do Justin Bieber Mano, imagina pra ele como que é É bom saber que o aniversário dele é um Deus do nosso Incrível, ele Ele sonha com isso todos os dias, Túlio Gente, não tão mais Justin, feliz aniversário, a gente ama você, we love you Ai, nossa Eu amo Tchau